Olha só, acabei de receber aqui, a equipe tava preparando um vídeo para mais um quadro de React, onde eu vou assistir o vídeo e vou reagir junto com vocês. E nesse daqui, literalmente nós vamos juntos. Por quê? Não assisti o vídeo ainda. É de uma produtora de conteúdo na plataforma do YouTube e que parece que ela fez uma mamoplastia redutora e uma abdominoplastia. E aí o pessoal tava com uma dúvida aqui pra ver se esse vídeo vai ou não e tal. E eu já falei, ó, vamos fazer o seguinte, eu já vou, eu vou ver, vamos fazer e eu vou reagir junto. Então eu nem sei que eu vou ver, se eu vou falar da cirurgia, como foi, que cirurgia que foi, das cicatrizes, se deu certo, se deu errado. Eu vou ver e vou reagir, é lógico, no sentido de te ajudar. Por quê? É vida real. Uma moça, tem até o nome dela aqui, tá? Uma produtora de conteúdo grande aí no YouTube. E nós vamos avaliar aí, vamos comentar, na verdade, eu vou reagir a tudo que aconteceu, tá? Ela publicou aí um vídeo falando sobre essa história dela, da cirurgia. Vamos lá, mais um React com o Dr. Flávio Knabe. E já quero frisar que é uma pessoa de fora, não é brasileira, o intuito é não é focar na pessoa, na cirurgia dela, mas apenas usar o exemplo, já que foi publicado e que está aí ao acesso de todo mundo. A gente vai trazer como curiosidade você que quer fazer uma mamoplastia, uma abdominoplastia, às vezes tem um corpo, ou passou por algo parecido, tal. Então eu vou aqui apenas fazer essa, reagir no sentido de tentar te esclarecer alguns pontos que nós consideramos, que eu considero importante para quem está numa situação como você, procurando informação sobre cirurgia. E eu sei que hoje esse acesso a esse tipo de informação é grande. Muitas vezes a pessoa pessoa que passou por uma cirurgia, ela acaba virando uma conselheira, essa é a palavra, né? De pessoas que querem fazer a cirurgia e aí fica uma dúvida. Será que ela, com a experiência de uma cirurgia, contra a gente que está aqui, que está dividindo um tempo, separando um tempo e com uma experiência de operar, acompanhar, indicar, ver seis meses depois, um ano depois, já ter feito mais de mil e tantas cirurgias como essa que ela vai fazer? Será que a nossa informação não seria mais relevante do que ela? É apenas uma pergunta para você pensar um pouquinho, tá joão? Então é por isso que estamos aqui. Então direto ao ponto agora, vamos lá, vou dar o play aqui no vídeo, nem sei o que vai aparecer aqui e a gente vai junto, tá? Bom, ó, tá. Já aparece, né? Já de cara a pessoa e do lado uma foto dela, do antes e o que a gente consegue ver aqui, de cima para baixo, né? Dá para perceber que é uma característica de um corpo que já teve mais peso e que perdeu peso, ou seja, já teve mais gordura embaixo da pele, tá? E tem algumas marcas que a gente consegue perceber, geralmente a musculatura aqui fica bem exposta, a musculatura. A mama baixa tanto que dá para a gente ver a ondinha aqui do músculo e isso é importante depois no planejamento de uma mastopexia com prótese, em uma paciente, por exemplo, que teve perda de peso. Geralmente mais de 12, 15 quilos de perda de peso já é uns fatores que a gente tem que atentar. Por isso, sempre falo dois P's, né? O pilar do planejamento é o quê? O paciente certo para o procedimento certo. Tudo isso a gente precisa avaliar bem. E olha só, muito comum, quem tem uma mama grande? Uma mama não, né? Quem tem as mamas grandes, é mais comum ter um pouquinho de assimetria, ou seja, um pouquinho de diferença entre as mamas. Então a gente consegue perceber que ela tem a implantação das mamas, uma um pouquinho mais baixa que a outra, isso daí é da paciente, e uma mama maior do que a outra, inclusive com a base. A base é essa parte aqui, de onde ela está aqui no centro do peito, até onde vai ali indo para o braço, tá? Isso aqui é a base, eu estou passando o cursor aqui, é a base da mama. Essa base aqui dessa mama, que é a mama direita, é menor do que a base da mama esquerda. Então já de cara a gente consegue ver aqui algumas coisas. E olha só, doutor, preciso fazer abdominoplastia ou não? A gente consegue ver que a distância, olha, entre as mamas dela, a distância até o umbigo. Quando essa distância é mais longa, aí numa paciente assim, ó, de cara, de cara a gente já vê qual que é a melhor indicação para ela, a abdominoplastia. Então daria para eu ficar aqui falando muita coisa sobre isso, mas essa pincelada aqui já foi, já vai ajudar bastante. Vamos seguir aqui. Então ela deve estar aí falando do antes dela, falando o que ela sentia, qual que eram as queixas dela, o que incomodava. Ela está passando a mão no próprio corpo aqui agora, mostrando como era, deve ter falado assim da cicatriz. E aí o que acontece? Olha só, foi aqui escondendo e mostrando apenas a parte abaixo ali da região das arelas, ela mostra a cicatriz. No vídeo aqui, da maneira que eu estou vendo, o que eu posso perceber? É uma cicatriz de boa qualidade, do que eu consigo ver aqui, tá? Porque não tem muita alteração na cor, parece que não tem alargamento e também parece que é uma cicatriz, não faço ideia, tá? De quanto tempo tem já de pós-operatório. Mas batendo o olho aqui, me parece uma cicatriz já com uma certa evolução, ou seja, com um tempo. Eu diria, tá? Posso estar errado, mas que tem aí pelo menos mais de seis meses. Às vezes o vídeo, ele está um pouquinho desfocado assim, às vezes eu não consigo ver com detalhe. Mas como eu estou falando, eu estou reagindo de primeira instância aqui e usando o que eu estou vendo para comentar. Então eu estou falando, olha, de tempo de cicatrização, de que a cicatriz muda ao longo do tempo, tá? É isso que você tem que aproveitar. Então, falando aqui em processo de cicatrização, geralmente a cicatriz final é com um ano e meio, tá? De pós-operatório. Olha só que informação importante. Ela chega mais perto. Então, apareceu aqui a foto. Olha que legal isso aqui, gente. Presta atenção. Todo lugar tem o corpo dela aqui, né? Eu dei um pause e tem uma foto de um mês de pós-operatório. e bem na junção, bem na junção ali do T embaixo, vê que tem, parece, uma crostinha, uma casquinha. É muito comum. Na consulta, geralmente eu falo, olha, essa região aqui, eu tenho um desenho, eu circulo e falo, essa região aqui. E outra coisa interessante aqui dessa imagem de um mês de pós-operatório. É muito comum as pacientes ficarem com medo e falarem, doutor, mas a cicatriz parece que ela está meio esbeiçadinha, tá pra cima, sim, tá altinha, tá aquilo, tal. Essa imagem com a imagem dela mesmo, que ela tá em pé, tá? De um mês para essa do pós-operatório. O que que acontece? Nos pontos que fazemos da cirurgia plástica, nós damos pontos embaixo da pele, pra que essa pele se aproxime bem e a borda fique praticamente sem tensão. Então, ela dá essa ligeira esbeiçadinha. Por quê? Pra depois ela baixa, mas justamente é pra tirar a tensão, pra que a cicatriz mesmo na borda da pele não tenha tensão. A tensão tá aqui embaixo, ó, logo embaixo da pele. A gente deu ponto firme aqui e aqui cola facinho sem tensão. Então, isso faz, ajuda na qualidade da cicatrização. E aí você vê depois uma cicatriz de boa qualidade e aí entra também a questão, paciente certo. O que eu já sei desse tipo de paciente? Paciente pós-bariátrico. A maioria, e ela parece que é um paciente que teve perda de peso, enfim, e a pele branca costuma ser uma pele mais macia, mais fina um pouco. Esse tipo de pele é o tipo de pele que cicatriza de uma maneira mais suave, de uma maneira mais lisa, de uma maneira sem uma chance menor até de fazer a hipertrofia, que é o queloide, que é aquela cicatriz alta. Então, tudo isso daí, olha só, a gente já consegue pelo tipo de paciente, pela história do paciente, pelos antecedentes. Então, olha como que é importante sabermos tudo isso aí. Tudo isso compõe em paciente certo. Tudo isso compõe a cabeça nossa, a visão nossa, para o planejamento do procedimento certo para o paciente certo. Vamos seguir aqui, vamos seguir aqui que tem vídeo pra frente aí. Então, ela mostra, olha, logo depois, tá? A cicatriz tá ali, posicionada no suco, a cor da cicatriz tá com a do tecido vizinho, ou seja, teve uma evolução boa, tá? De coloração da cicatriz. Parece aí que ela tá satisfeita com esse processo da cicatrização. Ela segue o vídeo aqui falando, orientando, muito provavelmente falando aí da experiência que ela teve com a região da mama, no antes e no depois. Provavelmente tá falando aí sobre esse processo aí de um mês, três meses, quatro meses, né? Cinco meses. Como eu falei, eu imagino que essa cicatriz dela aqui, do jeito que está ali, é praticamente segundo semestre, tá? De cicatrização. Beirando aí um ano ou, às vezes, até mais. Porque as pessoas branquinhas, geralmente, fica mais vinhosa, assim, a cicatriz por um tempo. Bom, agora que ela tá se preparando, provavelmente ela vai mostrar ali a região do abdômen, a região da abdominoplastia. Quando a gente lembra o começo ali do vídeo, ela tinha um tipo de corpo, olha lá, ok, vou dar um pause aqui, olha, mas ela tinha um tipo de corpo, é como se fosse meio que um sino. E aí, com esse tipo aí de aparência, né, de corpo, tal, corpinho de sino, isso daí também determina, às vezes, que é aqui onde exatamente está a cena, tá? A questão da cicatriz e da extensão horizontal dessa cicatriz. Quanto mais pele, quanto mais dobra tem nessa região, quanto mais avança lateralmente aqui, olha, em direção à cintura lateral do quadril, quanto mais avança a sobra de pele aí, lógico, mais cicatriz. E uma coisa também importante, quando a gente acaba a cirurgia, a cicatriz, ela está mais linear. E quando há um progresso, né, a evolução da cicatrização, o que que acontece? Toda cicatriz passa por um momento de contração, de retração. Com o passar dos meses, uma cicatriz que lá no começo estava bem linear, às vezes ela faz, né, esse movimento. Por exemplo, como está essa daqui. Tem a própria pele que cede, às vezes ela cede mais em algum lugar ou em outro, até por ser uma área dinâmica de movimento. E por causa dessas etapas, dessas fases de cicatrização, de progresso da cicatrização, às vezes a cicatriz não fica perfeitamente linear. O que que é basicamente o que está aqui? E também tem a questão do posicionamento. Não sabemos, não sei porquê, provavelmente como precisou estender aqui na lateral do quadril, essa cicatriz, por isso também que ela está mais, pouco mais baixa e mais retilínea nesse sentido, né, porque geralmente a gente sobe um pouquinho na lateral. Muito bem, vamos lá, temos aqui mais uns segundos de vídeo. E aí ela mostrou, continua falando alguma coisa, provavelmente deve estar falando aí de como foi aí esse momento, essa cicatrização, a expectativa dela e tal. Pelo aspecto geral, olha aí, mais uma vez, né, ela mostrando ali, ela até vira um pouquinho o corpo pra mostrar a lateral ali da cicatriz, olha lá, tá? E a gente vê assim que a parte acima da cicatriz e a parte abaixo, ah, olha só que legal, ela termina aqui, olha, ela termina, muito bom estudar essa partezinha aqui. Ela termina até o vídeo fazendo esse movimento aqui, ó, na pele, porque o umbigo dela está um pouquinho, né, ela faz assim, o umbigo expõe um pouco mais, né, quando ela solta, o umbigo fecha um pouquinho e fica meio que um risquinho horizontalizado. Então por que que isso acontece, né? Eu falei horizontalizado, né, mas na verdade é verticalizado, né, no sentido longitudinal do corpo. Por que que isso acontece? Porque essa pele, ela é retirada e ela é puxada aqui, olha, tá? Então no que ela é puxada aqui, essa região do meio, né, ela fica mais tracionada, ela tem uma tendência a fechar um pouquinho, principalmente quando já tem uma frouxidão de pele nesse sentido, que é justamente o que ela faz. Ela abre, tá, nesse sentido, por quê? Porque também tinha sobra assim. Esse tipo de paciente, às vezes, precisa fazer aquela cicatriz que chamamos em âncora, que fica uma cicatriz aqui e outra aqui. Porém, quando não é uma sobra tão grande, não vale a pena colocar uma cicatriz de fora a fora aqui. A gente vindo, vendo de onde partiu pra onde chegou, viu que teve um avanço que faz sentido, tá? Que vale a pena. Então que não precisa ficar tirando essa pele, essa sobra que tem nesse sentido pra colocar uma cicatriz. Então, ela provavelmente deve estar bem contente aí com o resultado, porque melhorou muito o contorno do corpo dela, deu mais volume, reposicionou as mamas. Provavelmente aqui, eu não sei, mas parece que foi feito sem implantes a mastopexia. Enfim, mas não faz também muita diferença, porque o que mais mostrou aqui foi que ela fez uma cirurgia na mama e uma cirurgia no abdômen. E falou sobre, provavelmente, sobre as cicatrizes dessas cirurgias. Então a gente conseguiu aqui mostrar como é a cicatriz, tanto a cicatriz aí do umbigo, falamos um pouquinho do umbigo, e essa cicatriz da região abdominal. E assim, aqui é uma comunidade. É uma comunidade onde as pessoas vêm para aprenderem mais sobre os sonhos dela. Por quê? Ninguém tá buscando uma cirurgia, né? Você não tá buscando uma cirurgia. Você tá buscando como é ela, ó, conseguir mostrar a barriga mais tranquila, conseguir vestir uma roupa sem a vergonha de, às vezes, tá, que ela dobra na região. Colocar uma camisa e a mama, o volume da mama tá aqui, ó, no meio, já quase chegando lá embaixo. Então é isso que a pessoa busca. Só que para isso existe um processo, um procedimento, que é a cirurgia que implica em cicatriz, implica nessas coisas todas que a gente comentou aqui. E eu preparei algo aqui, olha só. Esse vídeo foi de React, né? Eu peguei, foi a primeira vez até que eu vi esse vídeo. O que que eu estou pensando aqui? O que que eu quero fazer? Você, às vezes, já viu algum vídeo assim? Já viu algum vídeo interessante? Já viu algum vídeo curioso? Já viu algum vídeo interessante no sentido de conseguirmos aprofundá-lo? Então, às vezes, de algo que, vamos supor, até que... Ah, eu acho que deu errado, eu acho que... Será que é isso mesmo? Envie esse vídeo aqui nos comentários, fala sobre esse vídeo, pergunta, faz uma pergunta sobre esse vídeo que talvez você tenha visto. Por quê? Eu posso usar o seu vídeo para fazer o próximo React e vai ser muito legal, porque vai vir de você. E é muito interessante isso, porque eu estou aqui produzindo conteúdo para você, produzindo vídeo para você. Então, a gente te espera aí nos próximos reacts, tá? A gente vai ir progredindo e evoluindo cada vez mais nesse tipo de vídeo, porque ele é muito real. Sempre, tá? Sempre que você estiver aí na sua jornada, tá? Pense logo em começar a sonhar, planejar e realizar, ok? Porque eu estou aqui para seguir a minha missão, ok? Vamos lá, então. Sonhe, planeje, faça. 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 Obrigado.